Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe que o Espírito Santo, o Espírito que guiou o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está disponível para guiar a cada um que quer ser guiado por Ele. O Espírito Santo está disponível, está pronto para descer sobre todos os que querem, os que querem ser dirigidos, conduzidos, inclusive às suas vontades pelo Espírito Santo. Então, quem quiser ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo, submete-se à vontade de Deus, faz a vontade de Deus, obedece à palavra de Deus. Isso é quem quer, quem não quer, vai ficar chupando o dedo, não pode fazer nada, eu não posso impor a minha vontade para ninguém, eu não posso impor a minha vontade para os meus filhos, eu não posso impor a minha vontade para a Esther, a minha esposa, ninguém pode impor a vontade sua para mim, nem Deus impõe a vontade dEle para mim. Então, Ele fala, Ele ensina, Ele orienta, Ele dá a dica. Agora, aqueles que estão interessados, interessadíssimos em receber o Espírito Santo, claro, obedecem, não ficam discutindo, não ficam lamentando, não ficam dizendo, ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo e não recebi o Espírito Santo, você fez, mas fez mal feito, porque não fez conforme diz a palavra de Deus. Então, você já sabe o que tem que fazer para receber o Espírito Santo. Olha só, vamos pensar aqui no caso de Ezequiel, vamos colocar, vamos colocar os pingos nos diz, preto no branco, vamos lá, quando Deus veio sobre Ezequiel, diz o texto que veio a mim, disse o profeta, veio a mim, sobre mim, a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor, quer dizer, no Espírito Santo e me pôs no meio de um vale de ossos secos, no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, ossos completamente espalhados, estavam lá espalhados no vale, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, quer dizer, Deus colocou o seu servo no meio de um vale de um vale de ossos secos, e o fez andar ali, no meio daqueles ossos que ele andou. Depois Deus perguntou ao seu servo, porventura, podem esses ossos secos reviverem? claro, se o profeta olhasse com os olhos do coração, ele diria, não senhor, pô, não dá, morreu, tá seco, não tem nada, inclusive estão separados, mas o profeta disse, senhor tu sabes, ele não respondeu conforme ele deveria, mas disse, tu sabes, quer dizer, ele não apelou para o sentimento do coração, ele não apelou para o que os seus olhos grandes estavam vendo, ele apelou para a inteligência, para a razão, ele disse, tu sabes, senhor, então, olha só, presta atenção, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes ossos secos, ouvi a palavra do senhor, eu creio que nós vivemos num mundo de ossos secos, ossos secos, inclusive, as pessoas que não receberam o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, não foram batizadas com o Espírito Santo, não foram seladas com o Espírito Santo, quer dizer, não tem a mente do senhor Jesus Cristo, porque a mente do senhor Jesus, a mente de Cristo, é o Espírito Santo, então as pessoas que não tem a mente de Cristo, para mim, aos meus olhos, são ossos secos, tanto quanto as pessoas incrédulas por esse mundo afora, essa é a realidade, eu penso assim, eu vejo assim, então você que tem sido um osso seco, não tem o Espírito Santo, então minha amiga, presta atenção, vou repetir a palavra, Deus falou, filho do homem, profetiza sobre estes ossos secos, e dize-lhes, dize-lhes, quer dizer, o profeta tinha a autoridade, a obrigação de profetizar para o quê? Para ossos secos, mas ossos não tem ouvidos, osso é osso, quer dizer, se o profeta olhasse pelos olhos do coração, ele ia falar, meu senhor, não dá, poxa, como é que esses ossos vão viver só com a palavra que eu vou falar, com a profecia que eu vou falar? Mas ele, o profeta, não olhava, não via com o coração, não sentia com o coração, ele não obedecia por conta do coração, porque o coração é desgraçadamente rebelde, o coração é rebelde, o coração é enganador, o coração é cruel, é mau. Como ouvir a voz do coração? Só os loucos, só os que são ossos secos ouvem a voz do coração, por isso são ossos secos. Mas quando a pessoa usa a cabeça, a inteligência, a razão, quando a pessoa usa o racional, ela obedece a palavra de Deus, independentemente do que sente ou deixa de sentir, independentemente do que vê ou deixa de ver, independentemente do que toca ou deixa de tocar. Por quê? Porque ela simplesmente obedece o que Deus fala. Então ele disse, profetiza. Deus mandou o profeta profetizar, quer dizer, falar. Falar para quem? Para ossos secos. Então quem? Amanhã nós vamos ter essa campanha para salvar os ossos secos, transformá-los em novas criaturas. Nós, pastores, bispos, auxiliares, obreiros, todos os oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus vão simplesmente obedecer a palavra de Deus. Os ossos secos vão vir. A casa vai ficar cheia de ossos secos. Quer dizer, ao invés de nós sermos levados até o vale de ossos secos, Deus vai trazer os ossos secos até a Igreja. E a nossa obrigação é simplesmente obedecer a palavra de Deus. Profetiza para esses ossos secos. E profetizar o quê? Profetizar o quê? Profetizar o quê? Dizendo ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor. Só isso. Mais nada. Ouvir a palavra do Senhor. Tenha ouvidos, porque mesmo sendo o osso seco, vai ter condições, capacidade de ouvir. Não importa se a pessoa tem ou não tem o Espírito Santo, mas ela tem capacidade de ouvir. O seu intelecto, sua razão, sua inteligência, seus ouvidos físicos vão ter o direito de ouvir. Aqui. Ouvir a palavra do Senhor. Aí, o quê que diz o Senhor? O Senhor diz, ossos secos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Pronto. Acabou. Diz-se mais. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Que a minha palavra tem vida. A minha palavra dá vida. A minha palavra tem vida e dá vida. Porque o Espírito da minha palavra é meu Espírito. E tudo é possível para aquele que crê no Espírito da palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus? Nós vamos fazer isso. Nós vamos obedecer. Amanhã, nós vamos simplesmente fazer o que Deus mandou fazer. Nós não vamos ficar orando, ó Deus, cura, liberta, Senhor, tem misericórdia, paixão, nada disso. Nós vamos falar para os ossos secos. ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Portanto, quem for osso seco, você que é osso seco, que vier amanhã, então você já vai vir preparado para ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus fala. E Ele vai falar através dos seus servos. Osso seco, ouvir a palavra do Senhor. eis que farei, diz o Senhor, eis que farei, 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 farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Pronto, acabou. Só isso, mais nada. Questão de segundos. E pronto, acabou. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos obedecer, mesmo sabendo que no nosso meio vão ter ossos mais secos do que outros. Sequíssimos. Não importa. Nós vamos profetizar obedecendo a palavra de Deus. Só isso. E o resto fica com Deus. Então, se você vai sentir, se você não vai sentir, se você vai ver o resultado na hora, se você não vai ver o resultado na hora, não importa. Nós vamos fazer a nossa parte. E Deus vai fazer a parte dele. Você vai fazer a sua parte vindo para ouvir a profecia e receber o Espírito que Deus promete. Nós vamos profetizar. Vamos falar o que Deus mandou falar. E Deus vai fazer o resto. Essa é a fé louca. É a fé louca, 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 completamente louca. Que o mundo não entende. Mas quem tem ouvidos racionais, quem tem ouvidos inteligentes, quem tem ouvidos humildes, vai ouvir e vai viver. Entendeu? Deus abençoe a todos e até amanhã a profecia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.